Na tarde de quarta-feira, o deputado Kennedy Nunes fez a entrega do relatório e parecer final do processo de impeachment que apura crime de responsabilidade do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Reiner no caso do reajuste salarial dos procuradores do Estado. Nesta quinta-feira pela manhã, o presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Especial de Julgamento do Processo de Impeachment, Ricardo Hesler, fez a distribuição do relatório aos denunciados e respectivos advogados, ao denunciante, o defensor público Ralph Zimmer Jr., e aos desembargadores e deputados, membros do tribunal. Ele também já encaminhou o relatório para publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Por enquanto, o parecer do relator, recomendando o acatamento ou não da denúncia, ainda não será revelado, nem mesmo na publicação do relatório. Os membros do tribunal só irão conhecer a conclusão do relator no dia 23 de outubro, data definida pelo presidente do tribunal para a realização da sessão de leitura e votação do relatório e do parecer do deputado Kennedy Nunes, que foi escolhido por sorteio para a função. A sessão está marcada para as 9 horas da manhã. Caso o tribunal decida acatar a denúncia, o governador e a vice-governadora serão afastados do cargo.